Amor, amor, e aí DJ C4, colecionador de xereca, é na pepeca, tá? Amor, desculpa, eu sei que eu vacilei e eu prometo que não vai se repetir Traí você umas quatro, cinco vezes, mas disso eu sei que eu me arrependi Volta pro seu macho, pira em hora, eu sei que tu tá com saudade Sei tá com vontade, amor, zora, eu vou te botar sem massagem E aí C4, vamo que vamo hein Eu sei que eu vaciei E eu prometo que não vai se repetir Trai você por umas 4, 5 vezes Mas disso eu sei que eu ia arrependir Volta pro seu macho e eu mora Eu sei que eu tô com saudade Senta com vontade e abzona Eu não te vou, você não sabe Volta pro seu macho e eu mora Eu sei que eu tô com saudade Senta com vontade e abzona Eu não te vou, você não sabe Fui na agressão, caralho